Se inscreva! Vídeo toda segunda, quarta e sexta, às duas horas da tarde. Deixa o like! Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Chega de enrolação e bora para o vídeo. Bora começar isso daqui porque eu não faço a menor ideia. Eu vou tentar que... Errei. Tá, eu errei. Aí ele fez sinal de errar e eu não faço a menor ideia. Piscando aqui, mas eu não sei se... Tá certo? Ó, não tá certo. Eu não entendi. Olhei pra lá. Vamos ver? Realmente, não sei se era... Era isso? Se for ao lado ao contrário da pessoa. Tipo, ela tá andando assim, eu tô andando assim. É isso! Tá, se a pessoa tá assim, eu tô assim. Beleza! Assim. Calma, calma. Ali. Opa! Olhou pra cá. Foi! Passou a mão. Beleza! Era isso, então. Por que eu não pensei nisso daqui? O que é isso daqui? Não aconteceu nada. Obrigado. Beleza, veio aqui. Aí a gente pega o... E agora? Ó, filho! De onde você foi? Como é que você foi por aí? Vai dar merda? Ó, o Dr. Piercing. Não prestei atenção porque eu tava vendo o que eu posso fazer. Tá vendo aquilo ali? Tem um símbolo. Ó, eu vou tentar... Peraí, eu peguei. Quer ver que não vai dar nada isso daqui? Filho da mãe, esse jogo. Eu já tô esperando coisas nesse jogo, mano. Ai, ai. Beleza. Ok. E... Vai pegar... Eu vou pegar, vai dar merda? Não, não deu. Acredito que... Não tenha bichos correndo atrás de mim? Eu já tô tranquilo. Entendendo? Vai tocar, quer ver? Aí eu vou trocar de cenário. Que que é isso? É aqui? Aqui? Bom dia, tudo bom? Ó, uma seta. Beleza. Caraca. Não tem... Calma, deixa eu ver o que o Piercing tá falando. É pra ficar... Prestar atenção do som do negócio. O... Não sei mais... O que tá... O que é isso? Isso daqui é de terror. Isso daqui é terror. O... Uxi? Mentira, isso daqui não é placa. Isso daqui não é placa. Isso daqui... Não, é mentira. Isso daqui é... Então onde que eu vim? Uxi! Que... Não é... Mano, o que que tá acontecendo, velho? O que que aconteceu? Eu não faço a menor ideia, mas eu tô... Nossa, tá meio... Lúcido isso daqui. Beleza. O que que tá acontecendo? Concepção. Nós temos uma maquete aqui. O que que é? O que? O que que tá acontecendo? Ah! Aqui a gente voltou. A gente vo... Não, para. Ô, eu quero ficar aqui dentro. Que irado. Agora eu tô aqui embaixo na maquete, ô. E o que aconteceu entrar com... O que que aconteceu? O que que... Eu fiz merda. Eu fiz merda. Eu fiz muita merda. Eu só... Eu não posso ser curioso. O que que deu ruim. Deu muito ruim. Onde que eu saio? Aqui! O que que tá acontecendo? Olá. Bom dia. O que que... Não é a saída. Ué, mas eu vou do mesmo jeito. Vamos lá. O que que deu aqui? O que que... Ai. O que que tá... Fica pulando também. Eu vou ficar caindo. O que... Ô, piercing, me ajuda. Ele falou que tinha um sonho onde todo mundo se encontrava. Alguma coisa assim. Mano, esse piercing tá me enrolando. Nada. O que que tá acontecendo? Agora tá chovendo. Uou. Ah, mais uma ilusão de ótica, provavelmente. Na verdade, é a fase. Só que tá tudo em branco. O que que foi isso? Tem um bagulho em preto aqui. Eu vou... Uou, isso daqui eu já passei. Só que tava tudo preto. Agora tá tudo branco. Olha. Caraca, que irado. Fazendo legal pro meu cérebro, cara. Eu já sou burro aí. Acontece tudo isso daqui, mano. Como que é possível, cara? Então, como é que eu chego aí, piercing? O piercing... Porra. Mas... Mas foi daqui que eu... Não entendi. Eu não entendi. Eu não acredito que ele esteja mostrando uma história dele. Talvez. Eu não tô entendendo. Ah, tudo. Paguei. Ué. Ué. Não é uma escada isso daqui. Era óbvio que não. Era óbvio que não. Eu subi, véi. Se não tem escada... Uou. 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 Ah, separa. Conseguiu bugar meu cérebro. Ah, de novo, cara. Isso daqui é terror, hein. Não gosto de terror. Acabei de passar por aqui. Não... Não entendi. Uou. Ah, separa de gra... Aí o que eu fiz. Mas apareceu o piercing. O que que tá acontecendo? Ah, continuamos aqui. Na moral. Uou. O que que é isso? Uma peça de xadrez aqui. É, pra montar um xadrez, tá ligado? Essa daqui é o rei, né? Entendi. O que que tá... Uou. Ah. Ah. Por fim, é isso daqui. Era só pegar os... As duas reis. Duas rainhas. Eu não sei qual que é esse. Aí, beleza. Ah. Talvez seja escalar isso daqui. O que que é que tem aqui? Não tem nada aqui. Nossa, tá tudo branco. Eu não enxergo. Ué. Eu consegui colocar o dado lá. Mano, que bagulho bugado. Meu Deus do céu. Meu Deus. Mano, o que que é isso? O que que... O meu cérebro. O meu cérebro. Eu não... Eu não consigo. Calma. Se eu começar a mover um humano... Se... O... Oxi. 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 Isso daqui tá me dando dor de cabeça, cara. Isso daqui eu não tô aguentando mais. Eu não tô aguentando. Meu Deus. Um relógio. A gente tava dentro do relógio esse tempo todo, tá ligado? Minha vida. O que que tá... Calma. Que horas são? 7h59. Vai dar 8h da manhã. Uou. E agora? Ah, é óbvio. A tela de login, né? Amanhã. 8h da manhã. Foi um erro. O que é isso? Gente, eu aqui? Calma. Não. Oi, PC. Espera aí. O que aconteceu? Eu fui tanto desportado aqui. Eu não deu... É que tipo, eu não gosto muito de... Gravar ele falando porque fica chato, sabe? E... Eu não sei. Eu só fui tanto desportado aqui. O que é? Eu não sei. Oxe. Caraca, véi. A gente tá voltando tudo, meu irmão. Todas as coisas que eu passei. E agora? Mano. O que que tá acontecendo? Tá passando cardzinho da playlist aí. De que eu já passei tudo isso daqui, tá? Eu não gosto dessa parte aqui, hein? Olha lá. Olha que não é uma pessoa me observando. Não gosto dessa parte. Eu não gosto. Voltamos no início. Voltamos tudo. Caraca. Olha lá. Olha lá. Aqui é o começo. O que é o começo? Abrir. Os olhos. Olhos abertos. Terminamos. Chegamos ao final. Não entendi. Oi, galera. É isso. Foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Bem, o final basicamente é em que a gente tem que ver as coisas em outras coisas. Perspectivas. Ele falou melhor. É melhor vocês jogarem o jogo porque é bem da hora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando de dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Nos vemos em um outro vídeo. Valeu. E fui!